Muito bem meus amigos, não vamos perder o swing e acompanhar o que o Baby Doge está dizendo Construindo um hype aí na sua dificuldade, mas nunca desistindo Lembra ali um pouco do Naruto, o Naruto do clássico para o Shippuden Quem teve ali a experiência dessa maravilhosa vida que temos de assistir o Naruto O que aconteceu naquele anime? Porque Naruto, uma criança aqui muito judiada e tudo mais, muito mal visto ali pela comunidade Ele foi lutando, ele foi lutando para provar o seu valor E as pessoas não viam a qualidade nele, zombavam dele e falavam Não vai ser nada isso daí, não tem nada de bom e tudo mais Ele tinha tudo para se revoltar, se renegar e buscar ali talvez uma vingança Ou faz isso geralmente Mas não, o Naruto queria provar o seu valor na legalidade Cheio de energia, sempre fazendo alguma coisa, sempre sorrindo E ao longo do tempo, ele conseguiu se tornar o maior ninja e exemplo mais forte ninja do mundo Do universo do Naruto Ao longo do tempo mesmo, levou tempo Então quando a gente pega e aplica esse pensamento no Baby Doge Baby Doge poderia muito bem estar dormindo Sim, poderia estar ali Vamos dormir, a gente já fez uma swap lá, já fizemos um negócio lá e tal Vamos ficar aqui relaxado Deixa a galera ficar aí digitando aí, ficar cobrando O povo aí fica cobrando Deixa eles aí, mas não Baby Doge não dá para entender É lançamento para lá, é lançamento para cá Acabou um, gente Vamos fazer mais alguma coisa, gente Não, não vamos parar não É inadmissível ficar parado Sempre com sorriso no rosto Vamos mais A gente pode mais, vamos mais Então bora, bora para lá Vamos para cá, vamos fazer isso Vamos fazer aquilo também Vamos votar, gente Vamos votar E assim vai indo, sempre sorrindo Nunca criticando para você ter noção Até no momento em que Cezê falou que Baby Doge é banhado a boot Baby Doge sorriu e falou Um dia eu vou provar para você Que você pensou da maneira mais inadequada Lógico, não foi com essas palavras Mas foi basicamente aí nesse sentido Tá aí, Baby Doge surpreende de fato Quando ninguém está fazendo nada Exemplo, o Pepe tinha tudo para fazer tudo E não vai fazer absolutamente nada Ou seja Tá aí deixando a rapaziada triste O Shiba vem tentando fazer Mas o Shiba ficou muito tempo parado Aí é fácil, né Fica parado De repente aparece voltando Ué Baby Doge ele nunca está parando Tá até hoje aí Fazendo suas coisas Então tá aí, ó Marque sua agenda na próxima segunda-feira No dia 4 Lembrando que já estamos No dia 2 Diz Baby Doge Que vai levantar o vento Ou melhor o véu, tá Sobre uma inovação Que irá despertar A sua A minha A nossa Criatividade Transformar A maneira de como você vê o mundo Então é uma inteligência artificial Que será lançado Não sei se é para criar imagem É algo aí que você vai usar Para mostrar a sua criatividade Isso daí vai chamar atenção E vamos continuar de olho Tá chegando aí O dia Dia 4 É isso Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau